A paz e Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano, eu sou a Tereza Cristina Eu sou o Felipe, né? Eu sou o Felipe E hoje nós estamos indo pela primeira vez levar o Abraão para cortar o cabelo, isso mesmo pessoal Ele tem 9 anos já, nunca foi num salão de cabeleireiro, mas nós vamos explicar porquê Porque eu sempre cortei o cabelo dele em casa, eu tenho uma coordenação motora boa E o cabeleireiro era bem lisinho, né? Eu vou depois colocar na foto para vocês verem aí De como que ele era, bem lisinho o cabelo do Abraão E aí quando chegou em Portugal, logo em seguida entrou a pandemia Então ele não foi no cabeleireiro lá em Portugal porque entrou a pandemia E aí quando eu quis levar ele, ele não quis mais ir Ele tinha medo de maquininha e um certo dia eu errei o corte dele no domingo Saí correndo para levar ele para o salão ali em Turquiel, mas não tinha nenhum salão de cabeleireiro aberto Aos domingos ninguém abre, ninguém corta o cabelo E aí eu mesma consertei com a maquininha que nós tínhamos lá em casa E aí ficou por isso mesmo, eu estou colocando a foto para vocês verem E depois viemos agora para a Espanha e até hoje quem corta o cabelo dele sou eu A paraquica tesoura dos lados E hoje você vai no cabeleireiro, né Abraão? Tá ansioso? Tô Ele tinha medo da maquininha, ele tem um medo Mas já falei para ele que não faz mal, já cortei em casa com a maquininha Para ele ver que não machuca, né? Que é muito tranquilo E agora nós estamos indo aqui no salão de cabeleireiro Aqui o corte é 5 euros Vamos levar lá o Abraão e mostrar tudo para vocês A primeira vez do Abraão com 9 anos cortando o cabelo Viemos de carro 3 quilômetros E vamos deixar o carro que está acionado aqui Em frente à congregação em questão da Espanha Eu achei que essa igreja ficava uns 5 quilômetros de casa E são só 3 quilômetros, pessoal, bem pertinho A congregação aqui são sempre assim, gente, discretas Ela fica aqui, acho que é tipo uma garagem, né? Fizeram uma escada E não tem janela, mas tem todo o sistema de calefação, de ar-condicionado E eu já mostrei em outros vídeos no canal Aqui na Europa é sempre assim, ó Todas as igrejas ficam em lugares assim, bem discretos Em ruas discretas Em ruas bem, sabe? Bem discretas O cabeleireiro fica bem ali na frente A gente deixou... A gente deixou... Fica bem aqui na esquina A gente deixou o carro aqui porque não tinha vaga ali Então nós vemos... Hoje o dia está bem nublado Não apareceu o sol hoje, mas está um dia bem gostoso E os prédios aqui, gente, das congregações são todos alugados É raro ver prédios próprios, né? Pagam aluguel Lá em Portugal também os prédios são todos alugados São assim, áreas residenciais Não tem janela, né? As central também são tudo discretas Tem a central que eu congreguei lá em Portugal Que era mais próximo da minha casa, que era a casa da rainha Não tinha janela Tinha tanque de batismo Era bem diferente, né? Aqui a central que tem prédio próprio O irmão falou que é em Barcelona Em breve nós vamos conhecer A central daqui da nossa região, que é Barcelona E é assim As ruas aqui são bem tranquilas Silenciosas Como as casas não possuem garagem É muito raro Os carros ficam assim na rua Meu carro também dorme na frente de casa Não tem garagem Muitas praças Muito bonito, né? Aqui o ponto de ônibus Que passa o ônibus ali Ali é um local para jogar tênis E chegamos O salão está bem aqui Olha o que tem aqui nas ruas, pessoal Raçãozinha E aguinha Aqui Para os gatinhos Olha que coisa legal Fica aqui na praça Os carrinhos bem pequenininhos Coisa lindinha aqui Chegamos na peluqueria É como se fala o cabeleireiro aqui Peluqueria Vamos ver O Abraão já viu o corte Já quer um corte degradê Olha, Abraão Qual que você corte o que você quer? Sim Ah, sim? Então tá bom Então tá É grande o salão Olha Vamos lá E tá ficando lindo Meu menininho Ai, no início Comecei a dar até uma dor No coração De cortar o cabelo Mas olha, gente Como ficou E aí O que vocês acharam, pessoal? Hein, Abraão? Gostou? Você tá com cara, né? Mais de Mocinho De rapaz De trás Uou Não passa não O cabelo soltou Feliz? Ficou com medo? Fiquei E agora? E agora? Tá com medo ainda? Não Acabou o medo, né, filho? Venceu mais um bloqueio E agora a vez do papai cortar o cabelo E o papai também cortou o cabelo Papai e filhos iguais E agora todo mundo vai sair arrumadinho, né? Aproveitar o sábado Que hoje acordamos todo mundo cedo E vamos agora aproveitar pra passear de família Pessoal, passando em frente dessa casa Olha que coisa linda Tive que parar pra filmar pra vocês verem Gente, que trabalho lindo Eu acho muito lindo isso aqui Meu Deus, quanto tempo que demorou isso É concha de verdade, Abra É uma concha do mar aqui A gente viu na beira do... É, filho, não toca, tá? Olha que trabalho lindo Tive que parar pra admirar isso aqui Amei esse trabalho Gente do céu A casa inteira Todinha Vila Hernandes, olha Que coisa linda Dá pra fazer, filho Olha, todinha na concha Quanto tempo que não demorou isso, né? Essas conchas do mar é linda Até a próxima Até a próxima